Oi pessoal tudo bem com vocês esse vídeo aqui pessoal é um vídeo muito importante porque eu já vi uma viga em São Paulo uma laje cair e é justamente o que eu quero falar sobre isso sobre viga pessoal quando essa viga aqui nós enchemos ela aquela cinta da parede essa viga e essa outra hoje fazem três dias mas eu não posso tirar esse escoramento dois escoramentos pessoal não posso porque porque se eu tirar esse escoramento e for fazer com piso dessa laje aqui hoje daqui a pouco nós vamos fazer essa laje ela poderá cair pessoal então tem gente que tem pena de alugar andame se você tem pena de alugar andame então não faça obra se você não tem é miserável não tem a pena de gastar isso aquilo é amarrado você não deve fazer obra de jeito nenhum não é ó aqui em maria ali está ali está aquele primeiro andar ali ó no meu dedo ali ali não tem uma coluna para cima certo aqui ó quantas colunas aqui só quero que você conte quantas colunas as quatro do canto quatro do canto mais uma no outro no meio outro no meio lá quatro e dois seis seis sete oito nove nove três doze e na parte interna tem mais duas quatorze quinze colunas vou explicar para você porque foi como eu tinha esse muro aqui já feito deixa eu explicar porque são quinze colunas aqui ó eu fiz mais essas colunas aqui pessoal fiz essa fiz essa aqui e tem essa e tem essa ainda também né olha aí ó então aqui é uma coluna cada coluna dessa aqui daqui para baixo pegou três sacos de cimento aqui para cima pegou mais dois são cinco sacos de cimento cada coluna dessa o que segura prédio pessoal é coluna é virga bem feita olha uma virga aí ó para receber uma laje excelente o meu engenheiro aqui disse nada você pode fazer aqui duas laje para cima aí vamos fazer duas laje para cima e lá em cima ali vou fazer uma lá em cima pessoal vamos fazer lá para baianinho de mauá vim jogar sinuca aqui meu amigo baianinho maico vou convidar eles colocar três sinuca lá em cima a gente vai alugar fazer um campeonato de sinuca por aqui quando tiver em João Pessoa Capina Grande eu gosto de sinuquinha a sinuca vai ser esporte também nacional um dia pessoal então o que é que eu quero dizer a vocês ó se você não alugar escoramento se você não alugar escoramento a laje vai cair tem gente que vai vai pegar na mata madeira aluga pessoal madeira essas madeirazinha eucalipto não sei o que não segura três quatro cinco toneladas de peso em cima de um segundo andar não ou até primeiro mesmo pesa muito uma laje de cinco por dez pessoal aí aí praticamente aí são mais de dois mil quilos de material viu pessoal pesa muito só aqui só aqui dá uns trezentos quilos de material entendeu depois de pronto pega quatro saco de cimento e as vigas e tudo pega uns quatrocentos quilos só aqui tá sendo dois dois e meio por três dois e sessenta por três então pessoal abraço para todos vocês Deus abençoe aí está o recado compartilha esse vídeo pessoal para que pessoas não morram é construindo que é construir um prédio é construir uma eu já vi no Valentina o cidadão construir uma casa igual a cada ali ó que não tem uma coluna em cima e também não tinha nenhuma coluna embaixo o moço foi lá disse não quero comprar não que o vizinho disse tu vai comprar essa casa aí não tem nenhuma coluna o cara pedindo cento e vinte mil reais na casa casa boa bonita mas não tinha nenhuma coluna mas não tinha nenhuma coluna é coluna e virga bem feita segurar laje pessoal e um escoramento desse vamos supor que seja três por três vou fechar três por três nove metros só deu oito metros aqui quatrocentos reais aqui de laje pessoal se você não escorar colocar essas quatro escoras ela desce abaixo capaz de morrer até um servente um pedreiro que Deus me livre então evite acidente a minha filha ela é engenheira da segurança fez um curso de segurança no trabalho e tá fazendo engenharia civil é arquiteta e tá fazendo engenharia civil e aqui é o pai dela aqui ó já mexeu no vídeo anterior aí tô fazendo aqui um fogão de lenha eita que tá quente o pessoal e eu que fiz esse piso aqui agora ó tava desse jeito aqui ó eu que puxei o meu servente fez o concreto e eu que puxei aqui ó aqui eu coloquei o nível o nível vem pra cá assim mais ou menos isso não eu não quero não tá bom aqui o nível porque a água vem todinha descendo pra cá então eu deixei o nível aqui três centímetros a menos ou pode ser que dê até quatro viu pessoal mas tá bom que importa a pessoa chegou aqui ó não vai descer degrau nem nada nem sente né que que é uma descidinha é assim que eu gosto de trabalhar você é manda fazer uma garagem aí quando o cara joga água em vez da água ir pra rua a água vem pra dentro de casa isso não é pedreiro isso é um zé cu é um zé mané olha aqui ó olha o exemplo aqui ó eu quero esse eu quero esse piso aqui dez centímetros ali mais baixo eu digo logo com ignorância pessoal dez centímetros por quê? porque se eu disser que é cinco centímetros o cara vai deixar igual eu conheço que é pedreiro aí deixou ó dez centímetros aqui ó olha olha aqui ó todo mundo percebe que aqui ó tá descendo e essa descidinha aqui foi o que fiz também pessoal eu que marquei se a água que bater ali ela não vem pra cá ela tem dois centímetros só eu queria três mais um pedreiro não seu normando dois centímetros tá bom tá bom filha da mãe deixa o dois centímetros mesmo porque é curto só é é dois metros e pouco né então tá bom pessoal pra esse vídeo não se alongar veja aí direitinho o nível vai fazer bate o nível de um metro um metro aqui e outro metro lá certo? se aqui der um metro lá tem que dar um metro e dez pra baixo aí a água vai descer então é isso pessoal segurança é aqui ó vai fazer uma laje pequena como essa a gente tá colocando quatro escoras segurança no trabalho um garoto desse aí um servente uma pessoa aí cair pessoal então é coisa tem tela aqui em cima ainda é doutor Alari é o engenheiro que fez pra mim esse projetozinho aqui ele fez o projeto direitinho mediu tudo direitinho diz Normando coloca uma malha de ferro tem malha de ferro também e tem ferro cinco dezesseis cruzando bem feitinho dá um abraço pra todos vocês Deus abençoe isso é segurança olha aqui são oito escoras um negócio pequeno desse três por três metros uma, duas três, quatro, cinco seis, sete oito ali, desculpa são oito oito escoras que é dois e dois quatro e quatro dentro quatro, quatro, oito então Deus abençoe pessoal tchau, tchau felicidades Deus proteja Deus abençoe Deus abençoe sua vida compartilha esse vídeo para que pessoas aí não morram não se acidentem caindo de uma laje sem escoramento uma casa mal feita mal construída aqui essa coluna pegou cinco sacos de cimento aqui é um metro e trinta de profundidade o engenheiro disse, tá bom e a coluna é vinte por vinte e cinco me responda aí se você faria isso na sua casa se você diga que é estrago diga se eu estou sendo ignorante se você é engenheiro minha filha você que está fazendo engenharia diga se seu pai está errado certo então um abraço Deus abençoe tchau tchau tudo tem coluna viu um amigo meu de Cajazeira doutor Zé Nobre engenheiro civil disse, Normando viga tem que ficar em cima de coluna se o pedeiro colocou um prédio às avessas não verificou isso a viga tem que ficar às avessas também pode ser com meio metro para cá mas tem que estar a coluna viga tem que ser em cima de coluna de um lado e do outro tchau galera conversei demais desculpa aí tchau tchau mas é para o bem de todos vocês compartilha se inscreve no nosso canal deixe o seu like e Deus abençoe tchau tchau